Opa! Fala aí galera, beleza? Estamos aí, Leandro, Tião, como você já conhece. Estamos aqui com esse sanzinho em marcha aqui, já fazendo a desmontagem aqui, esse subgrudo que vocês estão vendo aí pra poder arrancar a caixa evaporadora, beleza? Nós, o cliente chegou aqui pra nós com esse carrinho aqui, já com 100 gás no sistema de ar-condicionado. Nós fizemos todas as avaliações, tá? Identificamos aqui que o evaporador furado aí, a serpentina, tão temida de serpentina, tá furada. Nós já estamos aí no processo aí de desmontagem, beleza? Já desmontamos aqui algumas coisinhas aqui do painel aqui pra poder fazer a retirada do painel. Daqui a pouco a gente vai estar chegando na caixa evaporadora, né Tião? Lembrando, tem que desmontar com carinho pra não arranhar o painel. É isso aí, pessoal. Tudo de plástico, tudo fácil de quebrar. É isso aí, tudo com muito carinho, muita calma, tá? Pra que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa ruim aí nesse processo, ok? Nós vamos estar mostrando pra vocês aí o trabalho. É o principal, eu vou mostrar pra vocês a caixa evaporadora, tá? O processo que é a gente desmontar ela, tá? E depois, o resultado aí que vai ser o carro novamente reestabelecido aí com o ar-condicionado gelando, que é o mais importante aí no final dessa questão. Nenhum barulho no painel, nenhum tipo de dano, tá? No maior profissionalismo possível, beleza? Vamos acompanhar aí, pessoal, tá? Tô gravando. Ai, meu Deus do céu! Tem uns momentos de você ter que parar, raciocinar, procurar, tá? Porque isso aqui é um trabalho, basicamente, a gente pode dizer que é um trabalho intuitivo. Ele não é um trabalho que você consegue gravar um passo a passo, uma ordem. Não tem ordem pra isso, tem, Tio? Não. É intuitivo. Você tem que ir tirando, tem que ir tirando, apoiando. Não pode quebrar nada, entendeu? O importante é ter sensibilidade pra não quebrar nada. É, meu irmão, olha lá. Soltou? Soltou, Tio? O que é isso? Soltou nada, soltou? Ah, soltou. Dois pinos. Dois pinos. Então vamos tirar, peraí. Esse aqui tem que tirar assim, ó. Estou envarguecendo porque... Olha, o banco pra trás. Vem pra trás. Deixa eu tirar o banco pra trás. Vamos lá. Passa a coifa por cima da criança Não arrebenta não Fique tranquilo Esse aqui é um elástico Esse elástico já é justamente para você passar por ali Porque esse carro ao contrário dos outros Normalmente a gente solta essa base aqui Esse acabamento Mas esse ao contrário dos outros tem um elástico Então não tem problema nenhum a gente puxar ele E o que prende aqui atrás São duas pinas Esse console central aqui é legal Vocês interessarem como é que tira Porque ele é ruim de tirar para chuchu Olha aí Para trás, no banco de trás Para não arraiar nada E é isso Deixamos ele pelado Olha aí Tirando aqueles parafusos do meio ali Vamos que vamos, galera Vai, sabe que vai nascer o bebê Tchau, tchau Tchau, tchau Aí depois que a gente puxa as travas Aí tira ele fora Vai, tchau, vai E se solta Tem trava atrás também Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Aqui atrás Tem duas portas aqui Ah, é verdade, entendeu Por que tá louco, vai ter que sair Não, não, não Aí Isso aqui é do Pra tomada auxiliar Olha aí, gente, tem que tirar, ó Por que a gente não tá conseguindo soltar? Porque tem dois parafusos 12 aqui de baixo Aqui, ó, que prende a bolsa Segura a bolsa do airbag Por isso, tá vendo, gente? A gente puxamos um pouquinho Não damos uma pressão, assim, absurda Que venha quebrar nada Porque o sens... Aqui, o grande, o grande O grande dica, gente, de desmontar um tabeliê É você ter mão leve, cara É a grande dica, cara Eu acho que se você tiver a mão leve, você vai longe Você percebe Não muito leve, né, cara? Tem a mão leve, né, senhor? É, não muito leve, pessoal A mão leve é a ponta de você Ah, deixa eu mostrar um detalhe aqui Mostra aí Deixa o detalhe aí, gente Olha os detalhes, hein, gente Atenta... Ih, soltou tudo Agora é festa Quando remover o volante Essa peça tem posição Ela tem contagem de voltas Entendeu? Ela dá duas voltas para um lado Dois para o outro Tirou essa peça Trava ela Você tem que travar ela Com a fita Para evitar dela girar para um lado Para o outro E outra coisa Marcar a posição do volante também A palavra de montar Não tem problema Do volante ficar torto Se montar Essa fita aqui Isso aqui é a fita do ABS E do controle de rádio Se montar na posição errada Do airbag Se montar na posição errada Perdeu a fita do airbag Isso Ela arrebenta Na hora que você faz a curva Ela arrebenta Acende tudo no painel Aí gente Já viu né A gente voltando para a loja Com o maior desespero Tá sentindo aqui da bolsa Esse botãozinho amarelo aqui Tá vendo? É a trava da tomada Bota ele para baixo Com a pontinha baixada Com a fata Tá vendo? Depois a gente solta ele aqui em cima Pronto Olha como é que ela funciona É igualzinho ele do volante Tá vendo? Ela fecha aqui É uma trava Fechou Travou Aí tu vem aqui Abriu Aí ela destrava Tá vendo? Soltou Solta aí a bolsa Certo? Desculpa aqui Certo Destrava ela Tá vendo gente? A gente vai diferenciada Aqui A gente entra a trava dela aqui Só no caso a gente encaixar Depois no lugar Parafusar Só alegria E... É muita coisa gente Pelo amor de Deus Vamos lá Tá quase hein gente O bebê já tá quase nascendo Olha aí Esperar o chão voltar A gente tem que tirar junto Tá pessoal? Uma coisa importante também É você tirar junto com alguém Não tirar sozinho Porque eu já tive experiência ruim E no momento de estar envolvendo isso sozinho Ele dá uma cutucada no vidro Ele trincar o vidro Isso mesmo Então Vale a pena você arriscar não Sempre que você for Retirar Tanto O painel Quanto essa alma Aqui de trás Que também vai ter que ser removida Acompanhado gente Acompanhado É isso Nasceu o bebê Nasceu mais ou menos Que ainda tem mais coisa pra tirar aí Mas olha Isso aqui já é uma grande evolução Olha lá O painel foi retirado Agora fica aí o esquiretinho E vamos começar a desmontagem Desses esquiretos Importante gente Pra você respeitar aqui a A ligação elétrica Tá? Todo chicote Pode ver que originalmente Ele é todo bem vedado Tudo fechadinho direitinho Então Manter isso galera É primordial Tem que ser mantido Tá bom? Mas tu grava daí Que eu gravo daqui É isso aí É isso aí Dá sempre uma gravadinha pessoal Porque eu e Tião Já tem mais de 40 anos Então não dá pra Confiar só no cérebro Entendeu pessoal? É Então é interessante Você tirando foto No passo a passo Vai dar de pé Vai dar de pé Confia só no teu cérebro não gente Vai tirando uma fotinha Que aí depois fica tudo certinho No lugar Apenas só no teu cérebro não gente Vai tirando uma fotinha E aí Amor Então já tem de pé E aí Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos desmontar. Olha como é que ficou. Conseguiu? Vamos lá. 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 Eu acho um pouco de fazer umas coisas... This city... Eu acho que fizemos uma caquinha aqui. Eu acho que isso aqui ficaria por dentro. Será haverá necessidade de ajudar de novo? Ai Tião, chega ai irmão. Chega ai para me dar um bizu aqui. Chega ai para me dar uma informação aqui rapidinha. Acho que essa parte foi tu que tirou. Isso ficava entre o... Não fica aqui fora não. Ficava aqui dentro, não é isso? É por trás. Tem que tirar o porta-luva. Tem que tirar o porta-luva. Que maravilha. Vai ter que desmontar isso aqui. Aqui. Sim. O porta-luva não sai? Sai. Como botou agora? Botei isso aqui. Ele primeiro entra esse. Depois entra esse. Depois entra esse. Tem que tirar esse. Tirar esse. E depois tirar esse aqui. Entendeu a jogada? É isso galera. A mecânica não perdoa não. Esqueceu. Ferreu. Esqueceu. Ferreu. A gente tem que dar glória a Deus. Aí o que a gente faz na situação dessa? E monta tudo de novo. Tira. Tira. O acabamento. Entrapar esse acabamento. Entrapar esse acabamento. Tira aqui com outra parada. Espera aí. Tira esse aqui com o que é? O que? Tira esse aqui com o que é? Ah, puxa aí. Tudo isso tem que tirar de novo. Por quê? Porque esqueceu. De fazer. Um detalhe. E agora. A gente vem aqui. Então. Esqueceu um detalhe. Um detalhe. Um detalhe. Um detalhe. E como a mecânica não te perdoa nunca. Tem que botar aqui. Por um lado e cá. Um detalhe. Um detalhe. Ninguém estranho esqueceu. Tá vendo? Só por causa de um esquecimento bobo Ele vai te sacanear Tem jeito não, tem que montar tudo Então presta atenção Você grava, você faz aí O melhor controle que você puder fazer Pra evitar isso Ainda pra mim isso aqui foi besteira Tem vezes que acontece coisa pior Quando tava começando Na vida eu montei Entrando esse defletor aqui Um desses aqui eu esqueci de colocar Quando eu montei o painel todinho Tinha um defletor desse que tava faltando Tava no meu colo Aí vai desmontar tudo de novo Gente, não pode xingar não Tem que ser nessa hora Tem que ser um de Deus altíssimo Fica quietinho Dando glória a Deus Deixa eu rolar Travou, travou Assim agora Está perfeito Deixa eu montar tudo de novo Um pedacinho Tinho Vão e tal Volta Vai Vão e tal Vão e tal Mano Vão e tal Não filma não, pô. Não filma não. Não filma não, cara. Derrota a gente não conta não. Por quê? Tem que ser... O que você fez aí? Tá tudo sob controle, gente. Só esqueci que o parafuso ele pega por cima do plástico. Aí, agora vai, velho. Agora vai. Por cima do plástico. É bonito. Tá montado já, ó. Montamos aqui o... O bendito que queria desmontar tudo, né? Vai ter uma... Vai ficar louca por cima. Vai. 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 Nossa... Então... Pessoal, aqui tá legal, tchau. A pessoa tá comprimindo bem. Fechou, cara. Aí. A alta tá certinha. Como é que tá lá dentro? Cinco graus. Cinco graus? O cara vai reclamar, cara. Vai falar que tá gelando muito, filho. Meu Deus do céu. Tá montado? Será que a gente montou? Vamos ver. Sobrou muita peça aqui? Dá pra fazer outro? Caramba! Olha isso. Olha o trabalho aí concluído, pessoal. Olha lá o termômetro. Cinco vírgula um graus. Tá muito gelado aqui dentro. Olha isso aí, pessoal. Painel totalmente montado, tá? O ar gelando bem. Serviço aí realizado com sucesso, tá, pessoal? Principalmente a excelência aí de um trabalho aí sem nenhum tipo de dano no veículo, certo? Sem nenhum tipo de quebrado aí em parte de painéis. É... Peças, né, sobressalentes aí a sobrar. Tudo certinho, tá bom? Aí os clientes eles sempre voltam por causa disso, pessoal, tá? É isso aí, galera. Serviço pronto. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Para poder estar ajudando Contribuindo com os amigos Que são reparadores Os proprietários de veículos É isso aí, precisando de uma ajuda Uma luz aí Liga para a gente, podendo ajudar Estamos aí Um abraço a todos, valeu